Oi, gente! A aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre a parte de controle de vetores e como controlar esses vetores é importante para garantir a saúde e o saneamento ambiental. Então, pessoal, por que controlar os vetores? Essa é a pergunta de partida da aula de hoje. Primeira coisa para evitar que os vetores transmitam doenças para as pessoas. Então, já que esses vetores, esses artrópodes e roedores podem adquirir os agentes infecciosos, podem transmitir um agente teológico e podem também entrar em contato com as pessoas, é necessário se prevenir, se antever e controlar o meio ambiente onde esses vetores encontram um local de abrigo e fonte de alimento para que eu encerra esses ciclos de transmissão das doenças através dos vetores. Então, recapitulando, é necessário se fazer a prevenção e transmissão de doenças e com isso garantir proteção ao homem, reduzindo a sua mortalidade. E aí só relembrando que, como a gente viu na aula passada, o controle do meio é uma ação de saneamento ambiental e dentro das ações de saneamento ambiental a gente tem o controle de vetores. E também vimos na aula passada que as ações de saneamento ambiental interferem diretamente na saúde das pessoas. Então, garantir água de boa qualidade com fornecimento contínuo garante a prevenção de diversas doenças. Além disso, fazer a coleta regular e a destinação final dos resíduos sólidos também garante essa diminuição da incidência de doenças, bem como o esgotamento escritário adequado e também as melhorias escritárias domiciliares, prevenindo, por exemplo, a doença de chagas transmitida pelo inseto barbeiro. Então, a gente tem como efeitos das ações de saneamento ambiental a prevenção da ocorrência de doenças. E aí, além dessa importância sanitária de prevenir que as pessoas adoeçam, a gente também tem uma importância relacionada ao fator econômico, que é devido, por exemplo, à proteção do homem, resguardando sua capacidade de produção, do homem conseguir trabalhar e conseguir produzir renda. E também, por exemplo, quando eu controlo os roedores, e esses roedores não vão roer maquinários ou destruir estruturas físicas de empresas ou de indústrias, por exemplo. E, como eu falei, os artrópodes fazem parte dos vetores importantes na área de saneamento ambiental. Esses artrópodes fazem parte de um grupo animal que é uma importância de espécies conhecidas. Dentre os artrópodes estão aí a classe de insetos, aracnídeos, os crustáceos, quilópodes e diplópodes, sendo que, juntando insetos e aracnídeos, eles compõem um conjunto de artrópodes com o maior número de espécies em importância sanitária. Só para a gente relembrar aí das aulas de biologia e de ciências lá de trás, os insetos são aqueles artrópodes com seis patas, os aracnídeos com oito patas, os quilópodes com um par por segmento, um par de patas por segmento, e os diplópodes dois pares de patas por segmento. Eles podem ser classificados e diferenciados dessa forma, de acordo com o número de patas. E também é importante a gente destacar aqui que eu posso ter dois tipos de vetores, certo? O primeiro deles seria o vetor mecânico, ou seja, o vetor mecânico, a barata ou a mosca, por exemplo, ela serve apenas como meio de transporte do agente etiológico até o indivíduo susceptível. Lembre-se lá que a gente viu também na aula passada, para eu ter agravo à saúde, eu vou precisar de três fatores ocorrendo ao mesmo tempo. Agente etiológico, o meio de transição e o indivíduo susceptível. Então, o vetor mecânico serve como um meio de transporte desse agente etiológico até chegar ao indivíduo susceptível. Ele vai servir como esse meio de transmissão do agente infeccioso até o homem. E eu posso ter outro tipo de vetor, que é o chamado vetor biológico, em que ocorre uma fase do ciclo de vida do agente etiológico dentro do vetor, em que ele se desenvolve ou se multiplica dentro do vetor. É o caso dos mosquitos, o mosquito da dengue no Aedes aegypti, em que o vírus da dengue se desenvolve dentro do mosquito. Então, o vetor biológico vai agir nessa fase do ciclo de vida da doença, da dengue ou da malária ou de outras doenças. Vai estar listado aqui para vocês uma série de pequenos vídeos falando um pouco mais sobre esses vetores, os vetores mais importantes para a área de saneamento ambiental. Então, continue assistindo por aí. Tchau. Tchau. Tchau.